O dia que vem do sol, a filosofia do rei, tem sido construída. Esse método da língua, alto, como o lebreton, era o brinco. Alcírio, por que o padre Antônio Vieira foi um homem importante? Eu acho que podia responder isso facilmente através de dois pontos, vamos dizer assim. Dois pontos eu acho que definiriam a importância dele ainda hoje. E te responderia também por que ele ainda hoje, 400 anos depois, ele ainda deve ser estudado, digamos. O primeiro ponto é o domínio de língua. É isso que fez com que, por exemplo, Fernando Pessoa declarasse que ele era imperador da língua portuguesa. Mais do que isso, ele escreveu um poema só para o Vieira. Dentro do Mensagem. Sabe, o Mensagem foi o único poema que o Pessoa escreveu, publicou em vida. E ele tem uma parte importante que são chamadas dos avisos. Entre os avisos, ou seja, aqueles que são uma espécie de profetas que permitem o anúncio do futuro. Ele dividiu em três. O primeiro é o Bandarra, que tem uma espécie de sonho, um sonho sobre a importância de Portugal, a nacionalidade, vamos dizer. O segundo chama justamente Antônio Vieira. E o terceiro, ele não diz qual é o nome, que possivelmente seja ele próprio. Mas esse segundo avisa Antônio Vieira, ele diz que é o que permite com que a nacionalidade tenha uma constituição na língua. Quer dizer, nenhum povo se torna, digamos, se projeta culturalmente se ele não tiver um desenvolvimento de língua. Justamente em que a literatura é, digamos, a sua manifestação máxima. Então, quer dizer, é o Vieira que pela primeira vez encontra, digamos, a forma e locução adequada a essa espécie de manifestação inicial da nacionalidade. Então, ele é o segundo, ele é decisivo. E daí essa ideia de que ele é não só o imperador da língua, ele fala, mas ele também fala que ele é o maior artista da língua. Isso é muito importante em toda a visão do Fernando Pessoa. Então, se você ler qualquer trecho do sermão, escolher a olho, a olho mesmo, negócio radical, se você pegar lá e enfiar o dedo, eu faço muitas vezes isso, você descobre frases do Vieira, trechos, argumentos, independente de qualquer, digamos, adesão ao sentido dele, a concatenação do raciocínio e o tipo de expressão linguística que ele tem é tão sedutora, é tão arrebatadora e às vezes tão aguda, que você passa um tempo assim até entender o impacto daquela colocação. Então, esse interesse engenhoso, formal, de acabamento, essa coisa límpida que ele tem, do aforismo acabado, é um interesse imediato. O que é aforismo? Essa forma breve, essa forma breve em que a língua tem uma espécie de impacto agudo. Você diz uma coisa que produz uma suspensão dos ânimos, vamos dizer assim. Por exemplo? Não, por exemplo, uma frase, como ele diz, sei lá, uma frase, ele diz assim, ele diz uma hipótese, ele diz assim, Deus, quer dizer, eu não posso dizer que é assim, mas Deus não pode dizer que não parece. Sim. Quer dizer, é uma frase completamente impactante, quer dizer, ele diz, eu não posso afirmar a verdade das coisas, Deus sim, mas Deus, por outro lado, não pode dizer que não tem essa aparência, porque a mim me parece. Tem esse tipo de frase que tem muito, aí nesse dicionário que você está ali na mão, por exemplo, são centenas e centenas de frases agudas na capa, você pode ver, tudo que o Vieira diz, ele tem uma forma absolutamente acabada. Então, esse interesse, vamos chamar assim de literário ou linguístico, é fundamental e o Vieira é insuperável nisso. Por isso que os dicionários... Insuperável, você diz em relação a toda a língua portuguesa, insuperável em termos de língua portuguesa. Por exemplo, se você pegar qualquer dicionário de português, do século XVII para cá, se você pegar as abonações, principalmente os principais do século XIX para cá, por exemplo, do Moraes em diante, se você pegar as abonações, ou seja, aquilo que diz, que mostra qual é o exemplo do uso, digamos, mais adequado na língua, o Vieira não há nenhum autor mais que o Vieira, quer dizer, ele é um repertório, digamos, de uso da língua absolutamente extraordinário. E os sermões são muito longos, ele escreveu muito. Então, isso é o primeiro ponto, diria, um interesse linguístico literário. Um segundo ponto, que é o Vieira inevitável, incontornável, vamos dizer, é porque o Vieira viveu muito, você sabe, de 1608 a 1697, todo o século XVII ele viveu, e ele teve enfonhado em todas as questões relevantes da história portuguesa do século XVII. Ou ele foi protagonista, decisivo, como no caso da questão da Inquisição dos Índios, por exemplo, ou ele teve uma participação relevante em que ele fez algum tipo de comentário ou que fez a sua interpretação. Então, não há forma absolutamente de você fazer um estudo justo, adequado do século XVII, sem passar pelo Vieira. Toda a questão dos índios, das entradas, da luta entre os paulistas, e, por exemplo, a Companhia de Jesus, as relações conflituosas entre as missões e os governos, a questão toda da restauração, que foi a retomada da independência de Portugal, que você sabe, no século XVII. Todas as guerras da restauração, o Vieira teve uma importância, toda a diplomacia portuguesa do século XVII, ele foi embaixador extraordinário nas principais cortes da Europa, Roma, Haia, França, Inglaterra, ele passou por todas elas. E toda a questão da Inquisição, em que ele teve um envolvimento direto, foi inclusive preso, como você sabe, a questão da... algumas questões importantes do chamado barroco romano, porque ele foi parte do Salão da Cristina da Suécia, que era o mais importante corte da Roma, da Roma do século XVII, que era, por sua vez, o centro do mundo. Ele era o homem, digamos assim, o literato da corte mais importante da Europa. Então, ele tem, assim, ele está envolvido em todas essas questões. Então, quer dizer, seja como, digamos, discussão histórica, seja como elocução literária, ele é o homem-chave no XVII e na língua portuguesa. Tá bom. Então, vamos falar um pouco dessa parte da história. Perfeito. Então, você falou que uma coisa que você disse foi a respeito de que é importante ler os sermões, as cartas, etc. Ele escreveu muito, não é só sermão, não foi só sermão. As cartas, até hoje, tem compilada dele, mas achadas, tem por volta de 750, por aí. Mas, fora isso, tem muitas. Eu mesmo achei algumas inéditas, que até hoje nunca editei, mas há uma quantidade imensa de cartas. Então, ele... E ele tem inéditos, muitos inéditos. Ele tem muita coisa inédita. Toda a... Muita coisa latina que ele escreveu, muita poesia, e, sobretudo, os livros, os chamados livros proféticos. A Claves Profetara, que até hoje é inédita. Quer dizer, tem um único volume dos quatro prováveis, ou três, dependendo do tipo de versão. Sim. Bom, ele era jesuíta, né? Aham. Totalmente. Desses, completamente. Então, de que se trata? Pela leitura dos textos dele, o que era ser jesuíta? O que era companhia de Jesus? É, um jesuíta, como vi, ele é um jesuíta tucurro mesmo, no sentido mais próprio. O que significa isso mais de cara, assim? Significa que ele não via, ele não podia conceber teologia fora da política, vamos dizer, sobretudo isso. Nem podia imaginar uma ideia de, vamos dizer assim, de uma ideia de mística, fora de uma inserção no mundo dos homens. Isso, por exemplo, pode-se dar um exemplo. Num dos sermões, por exemplo, ele pega uma interpretação bíblica e ele faz a leitura dele. Então, ele diz assim, logo depois que Cristo morre, os apóstolos estão ali mais ou menos aturdidos, buscando um sinal no céu. Quer dizer, o profeta, finalmente, o profeta, o homem que dirigia a vida deles, tinha se ido e eles todos perdidos. E eles procurando um sinal no céu. E ali ele toma uma palavra e diz assim, mas o que eles estão fazendo olhando para o céu? Eles não têm que cuidar do céu, eles têm que olhar das cegueiras da terra. Então, o princípio, digamos, da ação jesuítica, você podia dizer isso, que é sujar mesmo as mãos no mundo, para que você possa, através disso, uma correção, seja individual, no caso de uma conversão particular, seja na correção, digamos, da política do Estado. Porque os jesuíticos, você sabe, sempre estiveram envolvidos com as elites. E, sobretudo, com a formulação das políticas, no caso do Vieira, das monarquias católicas cristãs. Cristã e católico no século XVII é a senhora. É a mesma coisa. Fora disso, é herége. Ou é gentil ou é herége. Então, eles estão dentro da formulação das políticas católicas e estão dentro, digamos, de todo o processo de conversão. Agora, você falou que o Vieira nasceu em 1608. Eu soube, lendo uma entrevista sua, que ele veio muito cedo para o Brasil. Em 1614, portanto, já com seis anos de idade. Com seis anos. Então, ele não se tornou jesuíta em Portugal. Não, perfeito. Exato. Então, como ele é? Toda a formação dele, inclusive os portugueses, em vários lugares, percebe-se, inclusive, alguma recriminação. Às vezes, se falava até meio pejorativamente do Vieira, em documentação e tal, como sendo brasileiro. Porque ele tinha algum tipo de assento que já lembrava alguma coisa local. Brasileiro. Ele sempre desmentia, dizia que não era brasileiro, não. De fato, ele não nasceu em Lisboa. Mas a formação dele se deu toda na Bahia. No Colégio da Bahia, que era o principal, vocês sabem, nesse momento. A Bahia é a sede do Estado do Brasil. O Brasil está dividido em dois estados, vamos dizer, o do Grão Pará e Maranhão. E o Estado do Brasil, que a sede é justamente a Bahia. E ali, todos os portugueses que têm lugar na justiça, na fazenda, que têm algum tipo de proeminência, mandam os filhos para serem educados. E o pai dele veio para fazer o quê? Eu li que ele veio para a relação da Bahia. O que é isso? São os tribunais ali de justiça que ele consegue um cargo. Não é porque ele tivesse alguma proeminência, não. É que ele casou a mulher, é a mãe do Vieira, que tinha prometido a ela, quando casasse, um cargo através dos condes a que ele servia em Portugal. Ele vem para cá, ele ganha como dote, vamos dizer assim, um cargo aqui. Então, é uma família humilíssima, que possivelmente tem alguma ascendência, ou índio ou negra, possivelmente negra. A Inquisição foi muito atrás de determinar, viu que era desconhecida a origem, que é o mesmo que dizer que tem ascendência, digamos, mas não conseguiu determinar nada judaizante, como queriam. Então, o Vieira vem para cá, não tem nenhum particular, não tem nada de nobre, ao contrário de certa mitologia, que o próprio Brasil criou uma biografia nobilitante do Vieira. Ele consegue, depois, pelos serviços dele, que a família ganhasse a Ordem de Cristo, que era uma ordem importante. Mas isso foi por conta dele, ele mesmo não tem nada disso. Então, ele se formou? Totalmente no Colégio da Bahia. E como era o Colégio da Bahia que forma o Padre Antônio Vieira? Era um colégio jesuíta. Colégio jesuíta, um colégio, digamos... Provavelmente deve ter sido um dos primeiros do Brasil, evidente. Sim, é o primeiro. Não tenho certeza se é o primeiro, mas acho que é o primeiro. Bom, enfim, da primeira leva. Mas deve ser o primeiro, sim, é. Porque foi o que o Manuel da Nóbrega teve aqui. Então, foi o primeiro que veio. O Manuel da Nóbrega veio e se instalou justamente ali. Eu acho que a questão fundamental desses colégios, ele tem um tipo de... O êxito deles se deveu à qualidade, ao rigor da educação, que pôde propiciar, por exemplo, um padre Vieira, mas não só. Teve muita gente envolvida aqui dentro, importante. Foi justamente esse modelo internacional da Companhia. Porque a Companhia de Jesus, ela tinha um tipo de formação que era muito, vamos dizer, humanística ou letrada. Porque a Companhia de Jesus, quando ela foi formada, você tem que recuar para os origens da Companhia. Porque é fácil ver, quase todos os grandes autores do XVII têm algum tipo de ligação com a Companhia de Jesus. Assim, John Donne, por exemplo, na Inglaterra, depois se tornou anglicano, mas ele tem uma formação jesuítica. Assim, todos os grandes, muitos autores importantes. E o que acontece é que a Companhia disputou na origem um lugar, numa cátedra de teologia na Universidade de Paris, mas nunca conseguiu. Os dominicanos que tinham a cátedra, que eram os lentes justamente de teologia, impediram os jesuítas de tomar. Então eles foram para a humanidade. E isso obrigou, já por um tipo de circunstância de origem, que a educação teológica dos jesuítas se fizessem dentro de um processo de formação humanística, que eles tinham que responder. Então os jesuítas conheciam, liam Sêneca, Cícero, que está chamada Ratio Studiorum, que é o processo de formação dos jesuítas, era toda calcada numa educação classe, sobretudo ciceroniana, com muitos debates de retórica. Eles dividiam a classe, por exemplo, entre os espartanos e os gregos, esse tipo de coisa, estimulando o que eles chamam de emulação, a competição, tudo isso que os pedagogos hoje odiariam. Quer dizer, a ideia de que você cresce pela competição. Pela competição intelectual. Intelectual, claro. Uma emulação de uma tentativa de superação dentro dos problemas. Então esse tipo de formação, essa Ratio Studiorum, muito calcada sobre esses modelos, esses exercícios retóricos, de gramática e também de argumentação, é que podem explicar, não só o Vieira, como muitos outros importantes. O Antonil, por exemplo, que é um italiano, mas que passa no Brasil um tempo enorme. A formação que os próprios jesuítas vieram ao Brasil, nesse Brasil muito inicial, começo do século XVII, era uma educação rigorosa, exigente, como se fosse europeia. Não era assim uma educação de má qualidade, vamos dizer assim? Quer dizer, ela tinha adaptações, certamente eles não tinham. Isso você vê pelas cartas, como eles pedem livros, por exemplo, ou pedem uma série de coisas. Mas, na verdade, ela tem uma... Ela mantém um rigor, por exemplo, dessa formação, sobretudo essa formação latina, eu diria, isso é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, tem adaptações associadas, por exemplo, à incorporação dos índios. Os jesuítas são os mestres da flexibilidade. Certo. Por isso que eles foram expulsos, eles chegaram a ser expulsos, você sabe, da própria igreja. Foram consideradas um determinado... Por quê? Porque na Índia, eles adaptaram cerimônias do sândalo associada a isso. Na China, eles fizeram uma espécie de adaptação do Confúcio para a Bíblia católica, para penetrar. Então, eles tinham... No Brasil, o Nóbrega, conhecida aquela briga do Nóbrega contra o Sardinha, lembra aquele bispo que depois foi comido? O que foi comido, é. Qual é a briga? A briga é que o Nóbrega, justamente, tinha uma série de questões. Ele achava que os índios, por exemplo, podiam assistir missa nus, ele achava que podia ser feito confissão através de intérprete. Tem uma série de questões, ou seja, que facilitavam... A incorporar. A incorporação, inclusive, de atitudes indígenas, vamos dizer assim, de posições indígenas. E o Afonso Sardinha, que não era jesuíta? Não, ele justamente não era jesuíta, ele tendia a ser mais rigorista, justamente. Então, a diferença é isso. Eles têm essa formação latina, mas têm essa coisa romana, vamos dizer assim, de incorporação do súdito, na forma da flexibilização. Os jesuítas são célebres pelo casuísmo, não no sentido pejorativo, que a gente fala politicamente, embora tenha nascido, talvez, com a ação jesuítica, esse aspecto pejorativo. Porque eles não consideram a doutrina acabada nela própria, eles veem a situação em que ela se dá e tentam examinar os méritos em função das circunstâncias. Então, esse pragmatismo é que fez com que eles se tornaram os técnicos da conversão. Nenhum país protestante deu certo nessa ação de conversão indígena ou de gentil. Quem era técnico disso eram os jesuítas. Isso, em boa parte, se devia a essa capacidade de ajustar. Você falou de botar isso para cantar. Botar para cantar, para vestir o que tinha que vestir, de tornar agradável aos próprios valores locais. Mas não no sentido relativista, como nós poderíamos pensar, no sentido de submissão, claro. Sim, não era porque respeitava a cultura. Não, não era porque respeitava a cultura ou que achava que eles não precisavam dos jesuítas. Absolutamente não. Ele achava, sinceramente, que eles iam revelar a verdadeira natureza do índio deformada pelos costumes viciosos que eles tinham ao longo do tempo. A revelação verdadeira da natureza era feita pelo ensino, pelo processo de conversão. Eles iam devolver aquilo que era deles, que era a verdadeira natureza. Então, portanto, não há relativismo. Então, peraí. Isso fala a respeito do que eles pensavam sobre os índios. O que é ser índio. Então, os índios estavam deformados da sua verdadeira natureza, é isso que você está dizendo? Exatamente isso. Porque a grande questão jesuítica, o que os jesuítas, no debate que eles participaram no século XVI e no XVII, a grande questão dos jesuítas era mostrar que os índios faziam parte da humanidade. Eles eram, digamos assim, a vanguarda do pensamento da igreja naquele momento. Então, os grandes teóricos da igreja, gente como Molina, como Soares, como vários outros grandes pensadores, o que eles queriam demonstrar é que eles participavam da humanidade. Também os dominicanos tiveram uma participação importante num movimento chamado o neotomismo do século XVI. Foi essa gente que deu o substrato, digamos assim, teórico, através dos intelectuais, mesmo dos clássicos, para mostrar como os índios participavam da humanidade. Quem é que não achava que os índios participavam da humanidade? Boa parte dos chamados os teóricos, os teólogos em torno das monarquias, das grandes impérios fora da igreja, por exemplo, os teólogos em torno da Espanha, por exemplo, que eram, por exemplo, Rangines de Sepúlveda, que escreveu o livro mais importante, Contrário à Humanidade, justamente, que era contestado por essa vanguarda, vamos dizer assim, dominicana e jesuítica. Por quê? O que eles diziam é que eles participavam da mesma natureza constituída por Deus. Quer dizer, Deus, quando criou o homem, criou através de um ato em que cada homem que nascesse em qualquer cultura que fosse, tinha um fuso nele. Não com um novo ato, a natureza divina. Eles eram o efeito de Deus. Então eles falam, eles participam da natureza divina como efeito. Nesse caso, todos eles têm dentro de si essa centelha divina que permite que eles se reúnam num corpo místico naturalmente cristão, vamos dizer assim. O que acontece? Por que eles não são esse corpo único? Porque, justamente, a partir da maior ou menor afastamento de Deus, através de escolhas erradas ao longo da história da humanidade, eles se tornaram mais ou menos brutos. Então, essa é a distinção decisiva entre os jesuítas. Os jesuítas dizem, eles são naturalmente cristãos e naturalmente bons, naturalmente efeitos de Deus. O que acontece é que sobre essa natureza boa se sobrepôs um costume equivocado. E a partir daí as escolhas todas são equivocadas. Então, o que os jesuítas faziam é, de alguma maneira, vamos dizer, pegar aquela natureza ofuscada pelo mau costume e fazer novamente brilhar na sua configuração cristã. Pela educação. Pela educação, basicamente. Pela catequização que era educação, Que é incrível. Ou pela educação. Isso. A conversão se produz através desse processo educativo. E a conversão, nesse sentido, não é só uma transformação num outro. A conversão é a devolução para si. Pois é, entendi. A transformação na sua própria natureza. Quer dizer, gente assim, não é brincadeira. É gente que fala com você com tanta segurança que você, de alguma maneira, ao agir sobre o outro, destruir aquela cultura e produzir uma outra, você o que faz é um ato de caridade para o outro. você está devolvendo ao outro a verdadeira natureza. Isso também assegurava que, como todos têm essa natureza, o cristianismo, então, podia se alargar para todos os humanos. Perfeito, é um tipo de razão universal, na perspectiva racional e é universal. Não admite em contenção. Há, inclusive, uma tese dogmática que eles produzem nesse momento que eu chamo direito missionário. Que é uma tese interessantíssima que nenhum povo pode impedir a pregação porque isso faz parte do direito natural. Então, portanto, se você se opuser à pregação, você faz um ato contra a natura que pode, portanto, ser contestado pelas armas. Agora, no Brasil, os moradores, colonos e tal, contestavam a pregação, não contestavam? Ou não a pregação? Ou pelo menos a ação dos jesuítas? Completamente. Porque os jesuítas justamente dentro dessa perspectiva, eles trabalhavam em favor de uma igreja, uma igreja que é internacionalista em primeiro lugar e que também é uma igreja fortemente, digamos, relacionada e articulada com as monarquias europeias. Quando os moradores se constituem no Brasil, eles começam a ter os seus próprios interesses, interesses políticos, interesses econômicos, eles disputam, inclusive, com a sede. Não para se tornar independente, não para ser nativista, não é? Às vezes se fala muito isso, como se eles já fossem, como se os colonos já fossem brasileiros e nativistas. Isso é um equívoco completo. Há uma disputa. Eles não eram nem brasileiros, acho que nem ninguém se achava brasileiro. Perfeito. Acho que até a ideia de Brasil aí não se aplica. Não tem nada a ver com essa ideia. Era Portugal do outro lado do mar. Então, as disputas, digamos, de interesses e as contradições eram enormes. Os jesuítas lutam em favor, em cada vez, a favor da sua própria proeminência nesses lugares. Por exemplo, na perspectiva do Nóbrega, que é a mesma do Vieira, os jesuítas têm que ter o monopólio, o monopólio, a hegemonia dos negócios indígenas. Ou seja, é a política indigenista dos jesuítas que deve regular a política do Estado e não o contrário. Eles eram completamente contra a interferência do governo local nas missões, por exemplo, e muito menos os moradores. Então, mas o que era a política indigenista deles? Então, eu acho que é uma política, quer dizer, são coisas complicadas e com mais de uma posição em torno disso. É uma política que se configura em torno de 100 anos, desde que vem o Nóbrega até o momento que o próprio Vieira é visitador no Maranhão, que ele tem uma posição bastante forte. Mas a política, vou descrever, para descrever de uma forma, digamos, simples, ela pode ser descrita através de dois movimentos, eu diria, duas separações, vamos dizer, duas separações. Uma separação do índio em relação aos seus costumes. Então, a primeira providência é constituir um lugar que se chamava de Missões del Rey, em que o índio ficava separado, os índios, sobretudo as crianças, ficavam separadas dos seus pais e dos antepassados. Dos costumes. Dos costumes. Por quê? Porque eles diziam que se eles voltassem para as aldeias, eles novamente perdiam todas as lições, por mais... Naqueles vícios, os vícios que estavam ali empanando a natureza. Fora o fato de que havia também outras coisas que atrapalhavam demais. Por exemplo, os jesuítas passavam indo para uma aldeia todo dia de madrugada, eles já saiam, sei lá, três da manhã da cidade e iam até a aldeia que ficava geralmente longe, andando até para poder fazer a lição de manhãzinha. Eles faziam isso durante um ano, tinham os meninos que ajudavam, eles achavam que já tinham conquistado toda a aldeia. Certo dia, eles iam para o lugar e não tinha mais ninguém, porque os índios tinham seminomadismo, simplesmente eles tacavam fogo em tudo e muitas vezes iam para lá. Nunca mais perdiam o trabalho todos. Então eles queriam de alguma maneira evitar, eles demoraram para perceber isso, que eles tinham que fixar o índio, mas fixar não nos lugares antigos, porque outra coisa que o Vieira vai falar muito, o Nóbrega também fala, é que eles acreditavam que os índios muito facilmente adotavam as suas posições católicas. Então eles escrevem todos muito otimistas, dizendo, olha, aqui não precisa, mandem vir mais padres, não precisa nem ter letras, porque aqui eles recebem muito facilmente todos, é como se eles naturalmente tivessem absolutamente dispostos a crer. Eles logo cantam, logo recebem a comunhão, eles fazem a maior festa, logo chamam até o padre para vir fazer a missa, então eles muito facilmente recebem. Só que eles percebiam que isso que parecia uma facilidade era a mais difícil de todas as coisas, porque quando eles voltavam para a aldeia e conversavam, eles tinham com a mesma alegria de antes, as mesmas práticas de antigamente, entrava por um ouvido e saia por outro. E aí o Vieira escreve uma das mais belas imagens dele, no Sermão do Espírito Santo, que ele diz, não sei se eu podia falar, ele compara duas imagens, ele fala como é diferente pregar os jesuítas no Japão e no Brasil. Ele fala, o Japão é mais ou menos o seguinte, no Palácio dos Príncipes, todos têm lá suas estátuas de mármore, e quando vai o artista, o grande, o escultor, ele sangra para fazer aquelas esculturas, porque é dificílimo quebrar uma pedra, acertar o veio, desenhar cada pequena coisa, tudo é difícil e não quebrar o mármore, quer dizer, é uma dificuldade gigantesca, que ele praticamente joga a vida na constituição de uma imagem em uma árvore, mas depois que ele constrói a imagem em uma árvore, aquilo está lá, ele põe no jardim, chove, tem tempestade, e aquela imagem permanece, assim, ele diz, são os Japões, eles demoram, porque eles contestam, eles refugam, eles lutam contra a posição, quando eles adotam a religião, eles vão até a morte, como de fato eles morrem, ao invés de abjurar. No caso dos índios, todos eles, é como mais ou menos nos palácios as chamadas estátuas de murta, que são aquelas árvores, que até hoje a gente vê em shopping center, aquela coisa que você corta muito facilmente, então também esses desenhos que faz na vida, você vai lá, num dia você faz a imagem que você quiser, e ela se adapta completamente, só que dá uma chuvinha, ou passa dois dias, entra, sai um galho por aqui, desfigura o olho, cresce na mão, o corpo se desfigura, então você tem que estar o tempo todo falando, porque eles, então essa facilidade, é que vai falar o Vieira, é na verdade uma leviandade, uma leviandade, essa dificuldade de ter presente. e essa é uma das razões para separar, essa é uma das separações, separar nas missões, nas missões, separar dos índios, vamos dizer assim, fixar num lugar. A segunda separação é dos brancos e dos cristãos, porque ao contrário dos espanhóis, que fizeram aquele sistema chamado repartimentos, aqueles repartimentos é que se entregavam os índios para as famílias, para eles educados para as famílias, eles iam como trabalho escravo, na verdade, mas ficavam nas famílias. E o Vieira logo, e essa é uma das razões da briga, era isso que se disputava, eles entravam nos sertões, apresavam os índios e depois o que eles queriam, os capitães de mato, era que se distribuísse para as famílias dos colonos, para que ajudassem a produção dos bens, enfim, da sobrevivência da família. O que os jesuítas fizeram é justamente contestar isso, porque eles diziam que, entregando os índios para as famílias, o que acontecia é que as famílias faziam com que eles trabalhassem até exaustão, eles morriam de trabalhar, mas não tinham nenhum tipo de educação religiosa. Não se convertiam. Não se convertiam coisa alguma, eles continuavam ao contrário, eles diziam, mesmo eles não se convertiam porque boa parte desses moradores brancos, eles próprios já se comportam como índios, dizem o dia. Eles já têm várias mulheres, eles têm várias mulheres, quer dizer, em vez deles se converterem aos índios, eles se aproximam dos índios, em particular os paulistas, que eram bárbaros para eles. Quer dizer, eles começam a ter esse tipo de atitude. Então é preciso separar dos brancos, para que? Para que eles tivessem um controle da educação, mesmo que eles tivessem que servir na cidade, quando ele é mais pressionado, ele concorda que eles sirvam, mas negociando sempre através de pagamentos, de pagamentos em tecidos ou coisa parecida e também durante um certo tempo do ano, no máximo durante meia, metade do ano, vamos dizer assim, negociando isso com os moradores, jamais o tempo todo com eles. Os índios se converteram, muitos índios se converteram, como é que... Então aplicada essa política política de separá-los dos outros índios, separar índios dos outros índios, separar dos homens brancos, entre aspas? Eles não tiram... E aí é relativo, os jesuítas, podemos dizer, ao longo dos 17, se assistem claramente, eles perdem a batalha. Por que perdem? Porque os próprios jesuítas internamente, em 1694, para você ter bem o meio, de a Vieira, em 97. Quando ele foi visitador do Maranhão, do estado do Maranhão, o que é ser visitador? Visitador é ser o principal, ele que formula, quer dizer, o principal de toda a província. Quando ele formula, ele e a política lá no Maranhão, ele enfrenta os colonos até que ele é expulso, é posto no navio e vai para Portugal. Nesse momento, aí na década de 60, ele vai ali, quer dizer, ele volta para o Brasil, durante a década de 50 até 61. Toda a década de 50, 1650, 52 até 1651. Esse período que ele fica ali, os 10 anos, ele faz uma política dura de enfrentamento com os moradores. Ele praticamente tem o controle sobre os jesuítas. Ele já tem alguma oposição, sobretudo de alguns jesuítas não portugueses. Mas ele ainda tem todo o controle. O rei apoia. Em geral, os governadores não enfrentam diretamente porque sabem da influência dele em Portugal. Quando ele está, em 1694, dá para acompanhar bem, quando ele está na Bahia, já há três anos da morte, ele é o único que volta contra o negócio de apresamento dos índios oferecido pelos paulistas, os governadores da Bahia. Ele já está perdido a causa das missões isoladas da política do Estado, vamos dizer assim. Quer dizer que os paulistas ofereciam índios apresados? Não, os paulistas ofereciam serviços profissionais de captura dos indígenas, a gente que capturava, a gente mais brava que tinha naquele momento. Os governadores da Bahia, eles temiam, evidentemente, os índios e os ataques eventuais que os índios fizessem e tudo mais. Mas quem ia para... Quer dizer que prestavam serviço por todo o Brasil. Os paulistas não fizeram só isso em São Paulo. O tempo todo eles se ofereciam como mão de obra ali, como terceirizavam o serviço de captura dos... Então, o Manuel da Nóberga, o Padre Anchieta, etc., devem ter tido muita disputa com... aqui em São Paulo. Com os moradores o tempo todo. Esse lugar dos jesuítas, que é uma disputa de poder forte, eles estão no jogo do poder. Pois é, você falou antes que esse é o jogo deles. Esse é o jogo deles. Eles não estão brincando disso. Eles estão afim. Enquanto eles puderam, eles lutaram pelo monopólio completo da questão indígena. Eles achavam que, inclusive, muitas vezes, formulo que achavam que os índios iam ser a nova cristandade, ou seja, o novo exército da igreja, vamos dizer assim. E se deixasse isso entregue aos moradores, possivelmente eles iam entrar dentro de um jogo ali completamente desvirtuado, só com esse serviço de mão de obra em escrava, digamos, direta, que se usava até a morte e tudo mais. Então, é claro que o tipo de ação deles preservava o corpo do índio, mas não era uma coisa que, evidentemente, preservava o índio como cultura ou como concepção. mas eles ficaram no assunto conversão para além do século XVII também? Ou eles deixaram esse assunto? Não, conversão sempre, que você fala, mas como força efetiva, disputando com o Estado, depois eles entram dentro do jogo do Estado, aí as alianças são com o Estado, aí o jogo que manda é o jogo do Estado. quer dizer, como a religião se encaixa no poder, vamos dizer assim, mas até então eles faziam frente ao governador. Os governadores, o Vieira, um determinado momento, tinha poder para mandar embora e para colocar outro. a ação dele, por exemplo, era direta com o D. João IV. Tá, tá certo. Agora, no final do XVII, essa capacidade está perdida. E depois, no século XVIII, com o Pombal, os Pombal liquidam os jesuítas, eles simplesmente saem do jogo. Mas demorou mais 70 anos e eles continuaram com o monopólio da educação no Brasil, não é? Exato. Quer dizer, depois eles voltaram dentro do jogo com o Estado, porque depois a igreja reabriu, depois do período e ela, e aí eles entraram dentro do jogo, não era mais uma força, digamos assim, autônoma que de alguma maneira obrigava o Estado. Eles já eram, estavam dentro do jogo da política, mas sim, a hegemonia da educação. Tá, tá. Até hoje, os jesuítas são importantes, em muitos lugares, a educação, colégios, os colégios... Então, mas a educação, vamos abstrair um pouco o assunto índio agora. Perfeito. O compromisso, vamos dizer, ou a atividade dos jesuítas com a educação, é para a conversão ou é para a educação? Porque o Inácio de Loyola era um homem de letras, não era? Sim. O fundador e tal. Então, eles são também vistos até hoje como os intelectuais da igreja. Sim. Não é? São. Então, eles estão atrás do quê? Eles só estão atrás de converter? Ou como é que é a ligação? Não podem fazer essa separação entre eles. Isso é perfeito. Essa separação, às vezes se faz isso e talvez eles mesmos em alguns momentos favorecem isso, para não parecer que eles estão catequizando o tempo todo, que estão manipulando essa coisa. Mas eles estão. Não há maneira de separar. Sim, então, no sentido que a ideia de educação deles não se separa. Não é que eles não possam ter educação larga, eles sempre tiveram um trabalho importante de educação da elite. E não que eles quisessem converter todos para a igreja, de modo nenhum, mas a suposição é de que nessa forma de educação o catolicismo é, de alguma maneira, o lugar que regula a educação. Quer dizer, não há forma de separar as duas coisas. Eu diria que, no caso deles, isso seria uma forma ideológica de tratar a coisa, quer dizer, de encobrimento se fosse o caso. Mas eu não vejo possibilidade de supor uma separação dessas duas coisas. Tá. E o que está escrito no Rastro Studiorum? Quer dizer, o que é que... o que é que... o Rastro Studiorum dá que tipo de determinações? Não, quer dizer, é um... Então, é um conjunto de textos, não é isso? É um conjunto de preceitos, inclusive, é muito esquemático em algumas coisas, porque o Inácio morre antes de terminar. Ele foi compilado ao longo do tempo, bem depois ele vai. Mas são determinações dessa educação jesuítica, desse processo de educação, que incorpora tanto a educação do gentil, que é o capítulo índio, vamos dizer, quanto a educação do cristão, que é a formação, digamos, de uma formação do cristão correto, o princípio de uma norma adequada de vida, de vida civil. No Rastro Studiorum tem uma pedagogia, vou dizer. Mas os jesuítas conciliam magnificamente esse expresso de aparelho, esse aparelhão, vamos dizer assim, tomista, com uma prática de muito voluntarismo. Eles conciliam, eles se esforçam muito em pegar talentos, digamos assim, individuais, e sobretudo de colocar em evidência os principais talentos, de levantar, por exemplo, na classe, na educação, os que são mais dotados, toda a forma dos melhores, vamos dizer assim, essa forma dos excelentes, de buscar essa resolução individual. Isso vale para a rádio, vale para a política, vale para os exercícios espirituais, que são a forma da espiritualidade, de composição. Porque lá, mesmo a formação da espiritualidade, eles fazem assim, normas gerais, mas cada vez um educador, o preceptor, ele aplica de acordo com a pessoa, é ad hominem, sabe? Um negócio muito feito para aquela pessoa. Quer dizer que é um conjunto de preceitos, mas não iguala, não se trata de igualar o educando. Eu vou te dizer assim, até o que eu escrevi uma vez numa tese, que eu acho que é um conjunto de preceitos que muito mais do que pretender, digamos, submeter o caso à norma, o que ele pretende é fazer e romper dentro dos casos, vamos dizer assim, os grandes talentos. Como se fosse uma espécie de lugar, de favorecimento de uma ocasião em que quase que você tem Deus assinalando qual é o que deve ser escolhido. E o Vieira deve ter sido assinalado. São lugares de eleição. Eu acho que... Não, o Vieira é um caso bem curioso. Eu acho que ele foi um caso de eleição bem assim, porque inclusive a família protesta contra a companhia de como quase como se ele tivesse sido raptado pela companhia. Houve uma resistência grande da família de entregar. Eles achavam que ele tinha de alguma maneira obrigado o menino a seguir a coisa. Possivelmente porque ele tivesse um grande talento. Pois é. Como desperdiçar? Se bem que aí a própria interpretação da companhia é que é um negócio muito, muito engenhoso. Que essa interpretação como é que o Vieira apareceu, eles dizem que absurdamente não foi porque ele tivesse muito talento. Porque o talento nasceu da fé. E aí vem aquela história do, você já ouviu falar, aquela história do estalo do Vieira. O estalo. Ah, o estalo do Vieira. É isso? A grande questão que os jesuítas explicaram ao Vieira é através do estalo. É que o Vieira, agora ninguém mais sabe disso. Na minha época todo mundo sabia isso. Todo mundo acreditava que era real, inclusive. Porque o primeiro, o André de Barros foi o primeiro biógrafo do Vieira, conta que o Vieira era um aluno muito medíocre, muito, bem burrinho. Inclusive, ele não entendia direito as aulas das lições. E que ele sofria muito por isso, porque ele era um homem de muita fé, sobretudo por Nossa Senhora. E rezava muito, ele se sentia muito, não porque ele era intelectualmente deficiente, vamos dizer, mas porque ele achava que com a pequena inteligência que ele tinha, não era capaz de servir a Deus como ele gostaria, de servir a Virgem. E aí diz que ele teria rezado um dia com muita fé diante de uma santa que tem lá no Museu de Arte Sacra da Bahia, uma Nossa Senhora das Maravilhas, que ainda lá, e ele teria rezado com tanta fé, com tanta contundência que a santa ouviu-se um estalo no céu da Bahia, um estrondo assim, e Vieira de repente dali em diante entendia tudo e maravilhava os professores e se tornou o gênio que era. Quer dizer que o estalo foi um estalo no céu. Um estalo no céu e na cabeça. Quer dizer, é uma ligação entre o cérebro privilegiado e uma fé e não uma dotação natural, intelectual. É uma explicação fantástica. Quer dizer, foi a fé que o levou, portanto, a vontade de pertencer. A vontade de servir, a vontade de servir a Igreja é que fez com que ele se tornasse inteligente. Não que a Igreja tivesse... Viu que ele era inteligente e aí cooptou. Existe, digamos, complementarmente a uma outra mitologia também contada pelo André de Barros que quando abriram o corpo do Vieira ali no cérebro dele havia uma espécie de ouro, um dourado qualquer dentro ali. Ela tudo como se fosse... São experiências místicas de explicação de uma inteligência. Ele devia ser muito excepcional. Sim, pelo que a gente vê, por exemplo, uma prova, sem fazer nenhum tipo de mitologia. A carta ânua, que é a primeira coisa que ele escreveu, ele escreveu em latim aos 16 anos, isso está publicado. É absolutamente primoroso do ponto de vista letrado, literário. Ele descreve a invasão holandesa na Bahia. Ele vê a chegada dos navios, ele escreve em latim. Ele foi escolhido para fazer a relação, porque toda a companhia é obrigada anualmente a mandar uma carta para o geral em Roma. e o geral do Brasil escolhe o Vieira para escrever a relação da carta mais importante, que é a da invasão. E o Vieira escreve em latim uma carta esplendorosa. A chegada dos navios holandeses, por exemplo, na costa do Brasil, você lê aquilo e fica totalmente entusiasmante. E tem até um caráter meio juvenil, porque ele fala que as bandeirinhas estavam, acho que estavam em junho, acho que era junho, não lembro se era exatamente qual era o período, mas, enfim, ele fala que na barra, a barra foi tomada por navios, por banderolas coloridas e de repente começou a explodir fogos no céu. Mas quem não percebesse que aquilo era, não pensaria que era uma festa de junina, uma festa dessas de fogos, uma festa de São João. Ele fala assim, e de repente que começava a fazer o estrago aqui na terra que eles perceberam aquilo. Mas ele conta isso com um colorido, com um estilo, todo o período de resistência, porque vocês sabem, eles foram para o interior e comandaram do interior a resistência. inclusive ele já tem lá um enorme, digamos, reconhecimento ao valor dos índios na guerra. Porque o Vieira é todo belicoso, é todo jesuíta nisso também. Ele diz que os brancos, os colonos, todos eles rapidamente se acertaram com os holandeses e traíram ali a causa. Os índios não. Os índios fizeram a guerra, porque foi através de emboscadas, uma guerra de guerrilha ali, que eles inclusive impediram de eles tomarem suprimento, água e tudo mais, que eles foram obrigados a deixar. e o Vieira sempre manteve essa ideia de que os índios foram, digamos, naturalmente tendiam pelas armas católicas. Agora, o sermão como forma literária, o que é o sermão? O sermão era uma coisa que o cara subia ali no púlpito e acontecia na cabeça dele na hora? O sermão, os sermões do Padre Vieira, os sermões, eu acho que deve ser ali na hora do ato. Quer dizer, o talento, certamente, ele sempre tinha coisas agudas, eu podia até depois contar coisas da hora, mas a questão, de modo geral, não era isso, era treino, era formação, era isso que você falou. É a questão da rata estudiola, eles tinham um tal domínio, a máquina, a máquina de composição era tão treinada, tão azeitada, claro que os mais talentosos faziam isso melhor, que eles podiam, eles eram capazes de fazer adaptações de muita, de muita, digamos, de muita agudeza da hora, de ocasião, mas de modo geral, aquilo era muito preparado. O Vieira tem sermões completamente escritos antes de serem empregados, aí tem o treino do sermão que tem uma parte que se chama de memória, de memorização, que ele guarda tudo que for dito. Muitas vezes ele simplesmente repete, mas repete com uma enorme capacidade dramática. Não parecendo o que está... É, que ele chamava de actio, quando você, o que se memoriza você tem que ter uma actio, uma forma de manifestação disso que não pareça decorado ou uma forma que não pareça... E aprendia na escola a fazer essas artes da composição? E os sermões são treinados o tempo todo. O sermão é, talvez, a forma letrada mais alta no século XVII. Quer dizer, são os maiores literatos que fazem sermão. Então, no caso do sermão, a estrutura... Pode se responder isso simplesmente? Não, a estrutura é basicamente, vamos dizer assim, tem coisa que importa. Ele não fala, nenhum sermão é sobre qualquer coisa em qualquer dia. Há um ano litúrgico que regula o sermão. Primeira coisa, quer dizer, toda a vida do Cristo produz, é trabalhada, digamos, dentro da igreja, para produzir um ano litúrgico, que é, digamos assim, as várias cerimônias que a vida do Cristo baliza a vida do cristão. Então, tem uma vida, digamos assim, quer dizer, um calendário como de qualquer outro que se aplica. No caso do ano litúrgico católico, são três pequenas, são o ABC, são três variações do ano, mas que se aplicam sistematicamente. Então, portanto, a pregação depende, em primeiro lugar, digamos, do período do ano. Por exemplo, se é o período da quaresma, alguns temas são possíveis, não todos os temas. Tá. E, segundo lugar, depende do evangelho do dia, porque você sabe que também a liturgia católica dentro da missa, digamos, o processo, o sermão se dá, digamos, justamente depois da leitura do evangelho e antes da comunhão. Tá, então tem que ter ali um... Então, o evangelho, de certa forma, interpreta a passagem do evangelho do dia e aplica a vida do cristão. Tá, o sermão, né? O sermão, falei errado. Então, o sermão interpreta o evangelho e aplica a vida do cristão. Então, depende também do evangelho do dia. Então, a primeira variável é o ano litúrgico. Uma segunda variável necessária é o evangelho do dia, porque o sermão é sempre um comentário do evangelho. E a terceira variável é que, sobretudo, num sermão jesuítico, você tem sempre uma ocasião. Quer dizer, ele não está ali fazendo... Ele não está fazendo... Não é um professor que estava ensinando teologia. O Vieira diz, um púlpito não é cátedra. Quer dizer, você não tem que ficar ali falando para disputar questões teóricas com intelectuais. Você tem que produzir conversão. ninguém ali está falando como... Então, quer dizer, um grande intelectual, um grande professor, um que produz maravilha, mas não converte, não associa a prática propriamente pastoral. Isso é um fracasso, é uma traição ao papel do púlpito. Então, ele diz que, na verdade, você tem que, de alguma maneira, associar toda a questão litúrgica do evangelho, digamos, da vida do Cristo como exemplo à vida do próprio cristão. portanto, você tem que ter um tipo de associação necessária entre a vida, a vida pública, a vida política e as questões da sua comunidade com o evangelho. Então, essa relação, essa analogia necessária entre o calendário, o período grande do tempo, o evangelho do dia e a vida do cristão, a vida da cidade, seja lá, as eleições, ou tudo mais, faz parte, isso é necessário. muitas vezes a gente ouve dizer que, não, você não deveria misturar, digamos, religião com política, por exemplo, esse não é o mundo possível na vida do jesuíta. É uma traição, ele abandonar, digamos assim, separar essas duas coisas, não há separação possível. Quer dizer, é preciso que o pensamento cristão, a pastoral, necessariamente, digamos, instrua sobre a vida prática do cristão. Por que que afinal Vieira foi perseguido pela Inquisição? No que que é que esse homem, do jeito que você está falando, tão apaixonado, pela causa de Deus? Não se pode duvidar, isso é muito interessante, não se pode duvidar nesse sentido da fé e da sinceridade da ação católica do Vieira, isso de modo nenhum. Por isso que algumas pessoas que querem até valorizar o Vieira transformam ele num pré-ilustrado ou num homem do século, já um homem das luzes, eu acho equivocado, porque o Vieira permaneceu completamente fixado nos valores da Igreja mesmo. Eu acho que tem que falar Padre Vieira mesmo. Então, e por que que o Padre Vieira é perseguido pela Igreja, pela Santa Inquisição? Bom, porque ele deu, ele criou, essa história é fantástica. É. Ele é perseguido porque ele deu um enorme trabalho nesse, a Inquisição, especialmente a Inquisição Portuguesa, porque basicamente é o seguinte, isso depende de uma análise política, tudo no Vieira você tem que relacionar os termos teológicos à política. Então, como começa? O Vieira, ele é um homem que, ele vira amigo, quer dizer, um conselheiro, um privado, o mais importante dos privados é Dom João IV. Dom João IV é o homem que retoma a independência portuguesa. Quando ele retoma a independência de Portugal, ele imediatamente está em guerra com as duas maiores potências da Europa, com a Espanha, que obviamente não aceita a separação, e com a Holanda, que é a maior potência marítima, que tem interesses nas colônias, com o tráfico de escravos e quer também uma sede na Bahia, já tinha conseguido uma em Pernambuco. Bom, nessa guerra, o Vieira, quando se torna o homem, o grande homem, a eminência ali do Dom João IV, o que ele diz para o Dom João IV é o seguinte, Portugal não vai conseguir sustentar a independência mantendo um país falido, sem exército, sem gente, inclusive com um enorme contingente de homens dispersos na costa da África e em outros lugares do mundo, como é que nós vamos enfrentar a maior potência da Europa? Duas das maiores potências, fora o fato de que Inglaterra e França, o Vieira dizia, estavam sempre de olho ali, bastava que eles fizessem um passo errado e eles podiam cair também nas garras dos aliados de ocasião. Então ele dizia, como sustentar Portugal? Ele falou assim, a primeira forma de sustentar Portugal é aumentar o recurso, os recursos, o cabedal, que ele chama, o cabedal, nós diríamos o capital de Portugal. Sem capital não tem sustentação de um país, precisa reforçar economicamente. Como reforçar economicamente? Mantendo a gente mais rica no país. Quem é a gente mais rica? Ele dizia, os judeus. E o que acontecia, ele faz aqui, o Vieira, ele fala para o Vieira dizer, Portugal é um país extraordinário, é o único país no mundo que não tem razão de Estado, porque as pessoas mandam embora, expulsos de Portugal, a gente mais rica daquele. E eles vão para onde, diz o Vieira? Vão para a França ou vão para a Holanda? Justamente gente que vai fazer guerra a Portugal. Ou seja, o dinheiro que era deles, que podia ser usado na causa, digamos, da igreja, vai ser usado pelos holandeses para construir navios contra os portugueses e para conquistar a corrente. Então, ele fazia a primeira coisa, precisa manter os judeus aqui, manter os judeus em Portugal. Como fazer isso? A primeira vez, precisa pôr regra na Inquisição, porque a Inquisição, a primeira vez que faz, eles não precisavam dizer quem era o crime e nem quem acusava. E uma vez que alguém era acusado de algum crime que não se dizia qual, que isso tinha que ser confessado pelo réu e se ele não confessava um crime à altura daquilo que ele era acusado, ele era chamado de diminuto e tomava penas graves. Mas a primeira coisa que se fazia quando alguém era acusado era ser preso e confiscado dos seus bens. E muitas vezes ele não conseguia, mesmo quando, digamos, ele era inocentado, não tinha como devolver, porque ele era repartido, a Inquisição tinha uma técnica fantástica, ela confiscava e repartia os bens, distribuía de tal maneira entre os aliados e as partes da igreja que ele não conseguia mais reaver. Um pouco a coisa dos judeus, por exemplo, uma coisa que foi feita com os nazistas, com os bens judeus, uma coisa parecida. Então, quando, quer dizer, não estou fazendo comparação aqui entre as duas coisas, veja bem, só estou dizendo como processo, era muito difícil a recomposição dos bens para aquilo que seria originalmente o proprietário. Então, claro, para manter os jesuítos aqui é preciso suspender os confiscos. Primeiro suspender o confisco do que não for acusado, do que não for considerado culpado, ou seja, o fim do processo. Em segundo lugar, não podia ter nada, nenhum tipo de acusação encoberta. Então, o Vieira vai lutar por o que ele chamava reforma dos estilos na Inquisição e que a regra era as abertas e publicadas. Ou seja, você tem que dizer qual o crime e quem acusou. Quais as provas que você tem. O processo legal. Ele queria um processo legal contra os judeus. A Inquisição sabia que isso era impossível porque eles dependiam muitas vezes de denúncias, o incentivo a esse tipo de denúncia encoberta pela disputa de vizinho, coisas absolutamente duvidosas. O processo era todo irregular. Então, o que eles fazem é começam a combater o Vieira brutalmente junto ao Dom João IV. Mas, ele bem, também muitas vezes falam, não, Vieira contra a Inquisição e novamente uma nova auréola para o Vieira. Mas o Vieira está defendendo, ele não está dizendo que a Inquisição é um processo equivocado. Ele está dizendo que a Inquisição para agir corretamente ela tem que defender os interesses da monarquia católica e a forma como ela age é uma forma contra a monarquia católica. Contra os interesses da monarquia católica. E, basicamente, ali em Portugal, para te responder ainda mais duramente, em Portugal havia uma distribuição de poder na igreja. Os dominicanos ficavam com a Inquisição e os jesuítas ficaram com a universidade. E era uma enorme briga entre os dominicanos e os católicos por quem, digamos, controlava, digamos, o terreno, digamos, místico em torno do passo. Então, o Vieira se tornou um inimigo fundamental por conta disso. E como ele se defendeu? Não, aí tem dois processos, né? Primeiro que ele sofre o processo quando ele perde a proteção do Dom João IV, que é o primeiro momento, num primeiro momento, enquanto ele estava do lado do Dom João IV, depois da Dona Luísa de Gusmão, que é a viúva de Dom João IV, que adorava o Vieira e que protegia completamente, ele ficou... Ele tinha dezenas de acusação contra ele e eles não conseguiam. Eles sabiam que mexer com o Vieira era colocar, de alguma maneira, se colocar contra o rei. Quando ele cai em desgraça, que ocorre quando há a substituição do poder e a Dona Luísa de Gusmão, que é a rainha regente, perde o lugar para o seu filho, que é justamente Afonso VI, ele se torna Afonso VI, o Vieira é do Partido da Rainha, que ele impediu Afonso VI de tomar o poder. Quando Afonso VI sobe o poder, derrota o Partido da Rainha, que é o do Vieira, e simplesmente deixa que a Inquisição proclame todas as suas... Então, o Vieira passa quatro anos no processo, dois anos respondendo em prisão, vamos dizer assim, domiciliar, porque ele fica na companhia de Coimbra, mas depois dois anos em cela mesmo, que ele é chamado para cela e passa dois anos se defendendo. Ele faz várias representações, algumas delas publicadas. Se defende ali. Numa certa altura, o que acontece é que a situação política dá um novo giro. E o Partido da Rainha, que tinha perdido com ela, com a ascensão do Afonso VI, com o golpe do irmão dele, o irmão mais novo, o Dom Pedro, você sabe o famoso golpe, tem um golpe ali que ele se casa com a mulher do Afonso VI, o Afonso VI é denunciado como impotente, como boçal, ele é preso pelo irmão e sobe o segundo irmão. Aí o Partido inteiro do Vieira vem para o poder. E aí ele não é solto. Ele é solto, sim. Ele é condenado pela Inquisição, mas é perdoado. Ele tem uma Inquisição, ele tem uma pena duríssima, proibido de pregar para sempre, o que seria uma perda para as letras definitivas. Proibido de votar e de ser votado em uma enorme quantidade de penas. A pena dele dura... A leitura dela demora duas horas seguidas de leitura de penas do Vieira. Mas depois ele é... quando só tem a virada na situação, ele é perdoado. Assim, gratuitamente perdoado. Mas o Vieira não aceita o perdão porque ele quer a anulação do processo. E aí ele vai para a Itália, vai para Roma junto ao Papa. Ele faz todos os... Aí a segunda parte da defesa dele é toda junto ao Papa e tentando anular a sentença de Portugal. E aí ele tem um sucesso enorme porque ele passa a ser o homem mais importante ali da corte da Cristina, que é a principal corte. O geral dos jesuítas quer que o Vieira se torne o pregador do Papa, porque isso é uma prerrogativa da Companhia de Jesus até hoje. Quem é o pregador do Papa é determinado pelo geral dos jesuítas. Então ele vai se tornar o... ele é convidado para ser pregador do Papa e ele consegue uma isenção do tribunal. Não só anulação da pena, como... Ele é imputável pelo tribunal da Inquisição. Em toda a vida pregresso e futura, o Vieira não pode ser objeto da Inquisição. Nunca mais. Nunca mais. Isso por um breve papal com todo o rigor da lei. Então, nesse sentido, pessoalmente, ele teve um enorme sucesso. Mas do ponto de vista da política contra a Inquisição, ele fracassou completamente. Porque a Inquisição... Inclusive porque Portugal expulsou os jesuíos. Expulsou os judeus. Mas ele foi até pior, porque quando ele conseguiu, quando ele vai para Roma, ele logo consegue uma suspensão das penas dos presos judeus na Inquisição portuguesa. Só que eles suspendem a pena, como determinou Roma, mas eles não soltam os presos que ficam largados dentro... Simplesmente ficam 20 anos ali presos, que é o tempo que dura esse período de suspensão das ações do tribunal português por volta de 20 anos. Os presos ficam entregues ali, quer dizer, um desastre completo. Aí que eles saem de vez. Essa política de defesa do... Vamos dizer assim, de assentamento dos judeus em Portugal fracassa completamente. E Vieira morreu como? Como foi a morte dele? Ele morre aqui na Bahia, justamente, na quinta do tanque. Ele vem para a Bahia depois de um certo tempo e ele vem para o Brasil definitivamente em 81. Ele fica aqui até 97, que ainda vive há mais de 16 anos no Brasil. Ele se envolve em toda a questão política que tem na companhia. Ele continua sendo um homem atuantíssimo dentro de Salvador. O irmão dele é um secretário de Estado, é um cara que... A família dele é, nesse momento, uma das mais importantes já da Bahia. Ele se envolve em toda a política, inclusive acusado de mentor do assassinato de um governador, mas que é isentado completamente, sofre um grande processo dentro da própria companhia aqui, que nesse momento ele já não tem poder. Os italianos, chamados, começam a ganhar poder dentro da companhia e afastam Vieira. Ele começa a sofrer, ele envelhece, perde poder, vamos dizer. Mas ele continua escrevendo, escreve todos os sermões dele, ele vai reescrever nesse período baiano. E finalmente ele morre de uma queda, duas quedas seguidas na escada. Ele cai uma vez, quebra, não tem uma recuperação muito boa, cai uma segunda e aí ele morre. Mas com 90 anos já, isso nas circunstâncias, nas condições da colônia, que todo mundo morria muito mais cedo. Um homem que cruzou o Atlântico várias vezes, a Europa toda, participou das cortes, se meteu pelo Maranhão, entrou na ilha do Marajó, uma das primeiras expedições, conheceu o Amazonas, um homem de um vigor extraordinário. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.